Hoje eu vou fazer uma saia aqui, uma saia reta, midi, com essa renda aqui. E aqui na barra, como ela tem esse barrado aqui, mas ela veio assim, né? Aí eu já recortei aqui, eu vou deixar a barra dela recortada assim, se vocês quiserem deixar ela reta assim e faz a barra. Aí eu vou recortar ela, pra me deixar esse barrado com essa ponta, porque eu achei bonito. Ó, vai ficar assim. Aí agora eu vou recortar a saia. Então, eu vou dobrar ela assim, ó, pra que fique os dois barrados aqui. Nesse caso, pra mim, vai dar essa altura, né? É, se você quiser ela mais comprida, porque eu sou baixa, então vai dar altura. Mas se você quiser ela mais comprida, tem como também recortar ela maior aqui. E aí, eu vou dobrar aqui, eu já dobrei uma vez, né? Ó, eu vou dobrar mais uma aqui. Muito fácil essa saia. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu já dobro na largura do meu quadril. Aqui, ó. Aqui vai dar... Tem que dar 26. Pra ficar mais soltinho. 26 centímetros. Vou ver se dá certo aqui. Então, eu já dobrei aqui a largura do meu quadril e já tem a altura que eu quero. Aqui, 50 centímetros, já de altura. Aí, aqui, é só eu colocar a cintura, que a cintura é 22 aqui. 22 centímetros. E faço isso aqui. E é só cortar. E aí, eu vou pôr o zíper do lado. E agora, eu vou cortar o forro. Vou colocar o forro de setinho, mas se você quiser, pode colocar outro tipo de forro. Então, aqui já tá dobrado uma vez. Eu vou dobrar mais uma. Vou pegar a cintura do lado. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar o forro assim aqui, desbarrado. E aí, ó. E agora, é só costurar os lados. Eu vou pôr o zíper aqui do lado, pra ele não partir lá atrás. É só costurar os lados e prender o forro. E eu vou costurar os lados aqui. Deixo 15 centímetros aqui pro zíper. E agora, eu vou fazer assim. E agora, eu vou fazer assim. e vou costurar essas dentro aqui, ó com o avesso com o direito e quando eu virar vai ficar o direito na forma costurei a volta toda aqui e agora eu miro tudo pra dentro aqui tudo pra dentro e a saída quase pronta já se quiser bater a costura aqui faz isso se não quiser pode dar só uma costura assim que prende um pouco e aqui eu vou pegar o zíper não vou mostrar pra vocês eu já tenho aí no canal como pegar o zíper mas eu posso fazer um vídeo separado um vídeo que fica melhor não ficou muito bom pregando o zíper então é é só eu pregar o zíper aqui eu forro eu vou embanhar o forro posso embanhar ele um pouquinho mais e a saída já já tá pronta muito fácil na saída eu fiz sem cós mas se vocês quiserem se você quiser colocar o pós aqui pode colocar muito pesquisa e muito fácil de fazer e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.